Bom dia, galera do quinto ano! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe e continue guardando cada um de nós, né? Pessoal, na aula passada, nós começamos a entender aí o que é uma videodança. E percebemos que é um vídeo que tem a dança como foco, não é nem a dança, mas sim o próprio movimento em si. Só que é um vídeo muito mais requintado, digamos assim, porque ele tem edições, ele tem close, aberto, fechado, ele pega várias imagens de um âmbito só. Então, é um vídeo bem trabalhado, digamos assim. Então, a videodança une a arte, o vídeo, mais o movimento, de uma maneira bem, assim, digamos assim, tecnológica e bem, como é que eu posso dizer? E que tem um leque vasto aí das opções em que a arte aparece, não é? Então, vamos lá. A videodança no Brasil. A videodança apareceu no Brasil no início da década de 1970, com os trabalhos da coreógrafa e videomaker paulista Ana Lívia Cordeiro, que criou obras de dança e vídeo especialmente para a TV Cultura. Então, eu tô lendo aí pra vocês a página 100 do nosso livro de Artes, onde nós vamos falar hoje sobre a videodança no Brasil, tá? Então, vamos lá. O que a gente leu até aqui é que essa modalidade apareceu no Brasil no início da década de 1970, tá? Com o trabalho da coreógrafa e videomaker Ana Lívia Cordeiro, que criou obras de dança e vídeo especialmente para a TV Cultura. Somente depois de 1990 e principalmente a partir de 2000, é que a videodança se tornou uma forma efetiva de criação artística e passou a ocupar um lugar reconhecido em festivais e mostras de dança, tá? Então, a Ana Lívia Cordeiro, paulista, coreógrafa e videomaker, ela lá no início de 1930, ela fez várias obras aí de vídeo para a TV Cultura, mas somente lá na década de 1990 e o ano de 2000, é que a videodança tomou corpo mesmo, ela ganhou força e virou realmente uma criação artística e ela teve aí o seu local reconhecido, né? O seu lugar reconhecido. E eu vou colocar para vocês aí a cena desse vídeo que está aqui sendo mencionado para vocês, o Marahope, mas antes de vocês assistirem esse vídeo, a tarefa de vocês hoje não vai ser fácil não, minha gente. Porque eu sou dessas, né? Que gosta de desafiá-los ao máximo, porque eu acho que vocês são extremamente capazes de nos surpreender. Então, vamos lá. Semana passada, vocês fizeram uma criação de uma videodança, vocês escreveram, vocês desenharam, né? Vocês já fizeram aí um projetinho e simplesmente vocês vão tirar isso do papel e vão fazer agora a execução desse vídeo. Obviamente que vocês têm que estar com o uniforme, né? Esse vídeo, vocês hoje têm tantos apps que fazem vídeo, né? Tem o TikTok, tem o InShot, tem o Videomaker, que é esse que eu uso, enfim, tem um monte de aplicativos aí de vídeo. Só que o que eu quero deixar bem claro para vocês é que não é somente filmar vocês dançando. Isso não é videodança. A videodança, ela une edição, ela une efeitos especiais e mais a dança, certo? Então, vocês vão fazer um vídeo de vocês dançando, obviamente, que o movimento é a estrela da videodança, mas que vocês vão colocar algum efeito de imagem, alguma coisa vocês vão criar aí, como vocês já fizeram, desenvolveram o projeto na semana passada. Então, hoje é o dia da execução desse projeto, certo? E depois vocês vão fazer aí um desenho registrando a sua experiência na página 101. A página 102, vocês vão responder aqueles questionários, né? Que todo final da unidade tem e nós já finalizamos as quatro úteis, a unidade 9, 10, 11, 12, tá? Então, hoje nós finalizamos a unidade 12 e aí vocês vão fazer naquela, naquela folha que tem um espaço em branco, um desenho para cada página, que eu vou colocar agora para vocês. Bom, aqui nessa página 101, vocês vão fazer o desenho de como foi esse processo de criação da videodança e execução desse momento, tá? Na página 102 é as questões, mas eu não tirei a foto da página porque no meu livro tem a resposta. Aí eu não ia deixar para vocês, né, minha gente? Aí também não dá. E na página seguinte é aquela que a gente tem sempre um espaço que vocês vão fazer o desenho representando a unidade 9, 10, 11 e 12. O vídeo, a videodança pode ser entregue até a próxima aula, porque é um trabalho que vai demorar mais, né? Mas essas atividades aqui, principalmente a página 102 e 103, eu quero hoje, tá? A página 101 eu não vou exigir hoje, pode ser entregue também semana que vem, porque vocês têm esse tempo para entregar o vídeo até a próxima semana. Então, como a 101 pede para vocês desenharem como vocês se sentiram ao fazer essa atividade, se você fizer hoje o desenho vai ser uma mentira, né? Porque você ainda não fez, não entregou o vídeo. Então, só a partir da semana que vem é que você pode me entregar. Agora, se você conseguir terminar tudo hoje, ótimo, aí você envia tudo hoje, tá bom? Mas o vídeo eu quero para a semana que vem, o máximo, e é avaliativo, tá certo? Vamos lá. Tia Rosângela, pode ser escrito, pode não sei o que, não, é um vídeo, é uma videodança. Já que o tema da aula é videodança, então eu quero uma videodança, porque desde a semana passada, eu estou pedindo para vocês fazerem esse roteiro, porque nós iríamos usar, certo? E aí, a videodança, como eu disse, como eu coloquei nos exemplos na aula passada, não é filmar você dançando, só a filmagem de você dançando, isso não é uma videodança. A videodança une efeitos especiais de edição, efeitos especiais de close, de ângulos, então é um vídeo mais trabalhoso, tá certo? Então tem que ter essas edições. Tia Rosângela, mas eu não sei, eu nunca vi. Minha gente, quando vocês querem pular de fase de videogame, quando vocês querem saber, mexer em algum aplicativo de jogo, etc., o que vocês fazem? Muito bem, vocês vão até o YouTube e procuram mil tutoriais para fazer, tá bom? E é o que vocês vão fazer, vocês vão ter autonomia de aprendizagem agora, ok? É óbvio que eu não vou querer um vídeo performático hollywoodiano, qualidade hollywoodiana, óbvio que não. Mas eu quero perceber que você tentou, entendeu o que é uma videodança, e que você vai colocar nesse vídeo os elementos que nós vimos na aula passada, através da explicação e através dos exemplos que nós vimos, certo? Quem tiver dúvida, angústia, depois só mandar no privado, tá certo? Agora, as atividades das páginas 102 e 103, eu quero hoje. O vídeo e a página 101 pode ficar para a semana que vem, tá certo? Inclusive, vocês podem aproveitar também o tempo para fazer uma nova pesquisa, um novo roteiro do que vocês vão construir. Beijinhos!